Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início aqui a uma nova reunião da óptica cirúrgica. Hoje falaremos sobre biometria. A gente vai tentar atacar um ponto específico, que é um alvo aí de todas as fórmulas praticamente, que é o ELP, ou Effective Lens Position. Então, de antemão, já agradeço a presença e a participação dos nossos convidados, bem como na nossa plateia. Pessoal, vamos começar a reunião com a discussão do artigo, que vai ser apresentado pelo Gabriel Gatti. Gabriel, manda ver. Então, eu sou o Gabriel, então hoje vou apresentar o artigo. Então, o artigo que escolhemos para discutir hoje é esse aqui. Eu tenho o título de Accuracy of Intro to Lens Power Formulas Modified for Patients with Ceratocomus. Esse artigo foi escrito por esse grupo da Austrália, então, que é liderado pelo Jack Kane, né, e foi publicado no oftalmology de agosto desse ano. Como eu disse, então, é do grupo do Jack Kane, então, tem o conflito de interesse, claro que ele é o responsável pela fórmula que tem o mesmo nome. Então, esse artigo tem como objetivo comparar a acurácia das fórmulas modificadas para ceratocone e das fórmulas tradicionais. Então, as fórmulas modificadas seriam a Roliday 2 para ceratocone e Kane para ceratocone, e as tradicionais, essas que a gente já está acostumado a de diferentes gerações. E, então, esse artigo, ele busca refutar a hipótese nula através da seguinte pergunta. A acurácia das fórmulas modificadas para ceratocone são semelhantes à acurácia das fórmulas tradicionais? Ele é um estudo retrospectivo na série de casos, tá, com cirurgias realizadas entre outubro de 2018 e março de 2019. Essas cirurgias foram realizadas em quatro diferentes centros oftalmológicos em Melbourne e Brisbane, na Austrália. Esse artigo, então, incluiu 147 pacientes, como critério de inclusão, era o diagnóstico de ceratocone e catarata, e critérios de exclusão, uma cirurgia ocular prévia, complicações operatórias, e uma acuidade visual com correção pós-operatória pior do que 20-40. Desses 147 pacientes, então, foram escolhidos 147 olhos. Se o paciente tinha dois olhos que eram elegíveis ao estudo, o olho que entrava no estudo era escolhido randomicamente. Eles também utilizaram uma classificação de ceratocone do Savini, que é uma classificação modificada de Primit, que classifica o ceratocone em estágio 1, quando a ceratometria mais curva é menor do que 48 dioptrias. Em estágio 2, quando a ceratometria mais curva é entre 48 dioptrias e 53. E estágio 3, quando uma ceratometria maior do que 53 dioptrias. Nesses olhos, então, que foram incluídos no estudo, eles acabaram realizando a biometria através do IOMaster, que podia ser tanto o IOMaster 500 ou 700. E analisaram a biometria de diferentes fórmulas. Então, a RISE, OverQ, Holiday 1, SRKT, KANE, KANE para ceratocone, Barrett Universal 2, Holiday 2 e Holiday 2 modificada para ceratocone. Eles acabaram não analisando a RIO RBF, porque ela tem uma limitação que ele só aceita ceratometrias até 52 dioptrias. E isso excluiria 21% dos pacientes que foram incluídos no estudo. Eles também excluíram o Olsen, porque eles não tinham o LAM Thickness de todos os pacientes. E para a Olsen é importante ter esse LAM Thickness para a constante C. A constante das LIUs que foram utilizadas foram destes através do site da Ulibe. E a refração utilizada era a refração de pelo menos 28 dias pós-operatório. Nesse estudo, então, foi avaliado o Mean Prediction Error, Mean Absolute Prediction Error, Standard Deviation of Prediction Error, o Medium Absolute Prediction Error, e a porcentagem de Olsen com o erro previsto menor ou igual a 0,25, menor ou igual a 0,50 dioptrias, menor ou igual a 1 dioptria, e menor ou igual a 2 dioptrias. Aqui, então, é a tabela de baseline. A gente pode ver que, apesar de ser um N de 147 olhos, a média dos dados foi relativamente irregular, sabe? Então, o comprimento axial de 24, porém o intervalo é bem espaçado. Vai de 20,5 milímetros até 31,8. A ceratometria mais curva, então, também a média de 48,42, mas o intervalo vem âmbito de 40,5 até 61,7. E o poder da lente de 15,9, com intervalo que vai de uma Lio de menos 10 até uma Lio de 34. Nesse estudo, então, eles acabaram nesses 147 olhos, excluindo dois olhos por ter uma ceratometria maior do que 60 dioptrias, que é a ceratometria máxima aceita no barro de 2. Em relação àquela classificação de ceratocone, 84 olhos incluídos estavam no estágio 1, 37 olhos no estágio 2 e 25 olhos no estágio 3. Agora, então, aqui é mostrando as Lio, que foram as lentes que foram implantadas, tá? A gente pode ver que tem uma grande variabilidade, foram implantadas nove tipos de lente, tá? E aqui, falando, mostra as constantes que foram utilizadas para cada lente, mas eu queria destacar as três que foram mais implantadas, tá? E dentre essas três, eu queria também destacar que duas delas são lentes tóricas, que foram implantadas em olhos com ceratocone, então, também já é uma questão a ser debatida. Essa aqui, então, é uma das tabelas mostrando o resultado, tá? E a gente pode ver que a fórmula que teve o menor mean absolute prediction error foi aquele para a ceratocone, e ela foi melhor que todas as outras fórmulas. E em segundo lugar, a que ficou com o menor mean prediction error foi a SRKT, que ela foi melhor que todas as outras fórmulas, mas sem diferença significativa para a Barrett e para a Kane, mas se comparar com todas as outras, ela foi superior. E também queria destacar a que teve o pior desempenho nesse estudo, que seria a rola da I2 com o ajuste para a ceratocone. Foi pior, inclusive, que a rola da I2 sem o ajuste para a ceratocone. Esse aqui é um gráfico mostrando aqueles grupos que tiveram um erro de previsão menor que 0,25, menor que 0,50, menor que 1, menor que 2. O azul seria um erro menor que 0,25. A gente pode ver que o Kane e o Kane original foram as fórmulas que tiveram o maior número de pacientes em todos os grupos, sendo ela tanto no 0,25, no 0,50, no erro menor que 1 e menor que 2 também. Aqui, então, está destacando eles. Mas outra coisa que eu também queria destacar, que mesmo sendo a fórmula que nesse estudo teve melhor desempenho, tanto a Kane para a ceratocone quanto a Kane original, se a gente for ver, por exemplo, aqui, um erro menor que 0,50, que seria esses grupos deles, que teve melhor desempenho, teve 50% dos pacientes com um erro menor ou igual que 0,50 de optrias. E a gente sabe, assim, que se o olho fosse normal, o desempenho das outras fórmulas tem uma acurácia maior que isso. Tem estudos que mostram que essa acurácia chega a 75%, 80% de um erro menor que 0,50. E nesse gráfico eu queria destacar mais uma vez também o desempenho da rola D2 com ajuste para a ceratocone, que mais uma vez ela foi a que teve um dos piores desempenhos. Esse aqui é uma outra tabela que é bem interessante que eles colocam no estudo, porque a gente sabe que em olhos com ceratocone tem uma tendência maior a ter um erro hipermetrópico. Então essa tabela acaba mostrando, em cada fórmula, se o erro tendeu para um erro hipermetrópico ou erro miópico. A gente pode ver que a maioria das fórmulas tem um erro mais ou menos ao redor de 50%, 40% para cada grupo. Só que quase todas as fórmulas, praticamente, tem uma tendência para o erro hipermetrópico. A única fórmula que acaba tendo um maior número de pacientes com erro miópico do que hipermetrópico seria a cane para ceratocone, que teve 45% de pacientes com erro hipermetrópico e 54,8% dos pacientes com erro miópico. E aqui, por último, essa tabela é aquela fazendo a diferença de acordo com os estágios do ceratocone. Então estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Eu queria primeiro mostrar aqui, só se vocês repararem, no estágio 1, a cane para ceratocone e a cane sem ajuste, elas têm um resultado exatamente igual. Isso, na verdade, é porque o ajuste na fórmula de cane só começa a ocorrer quando a ceratometria é maior do que 48 de optrias. Então, no estágio 1, elas são exatamente a mesma fórmula. E analisando esse estágio 1, a gente vê que tanto a cane quanto a cane para ceratocone foram as que tiveram o melhor resultado de todas as outras fórmulas, tanto para o Men Absolute Prediction Error quanto para um erro menor ou igual a 0,50 de optrias. E a segunda melhor foi a Barrett, porém, significativamente, ela só é melhor que a Heig's e a Rola D2 no Men Absolute Prediction Error e que não teve diferença significativa para nenhuma fórmula se analisar o erro menor ou igual a 0,50 de optrias. Em relação ao estágio 2, o cane para ceratocone foi a que teve o melhor Men Absolute Prediction Error, mas melhor significativamente apenas que Heig's, Rola D2 para ceratocone. Em relação ao erro menor ou igual a 0,50 de optrias, cane para ceratocone é com melhor índice, mas sem diferença para cane, Barrett ou Rola D2. Mas eu também queria analisar que nesse estágio 2, se a gente vê aqui o estágio 1 com um erro menor ou igual a 1 de optria, as fórmulas chegam a 90% de acerto ou 89%. Já se a gente avançar para o estágio 2, essas taxas caem bastante. Os pacientes com um erro previsto de até 1 de optria chegam a apenas 56%, que seria a que teve mais a curaça. E no estágio 3, a cane para ceratocone foi a com melhor Men Absolute Prediction Error, e também com menor erro menor ou igual a 1 de optria, e essa diferença foi melhor significativamente para todas as fórmulas. E a segunda melhor nesse grupo é a SRKT, que é significativamente melhor que todas as fórmulas, exceto Barrett e Heig's, que daí não teve diferença significativa. Então, como conclusão, a gente pode retomar aquela pergunta inicial do estudo, se a curaça das fórmulas modificadas para ceratocone são semelhantes à curaça das fórmulas tradicionais. E nesse estudo, a cane para ceratocone se mostrou uma fórmula, no mínimo, tão apurada quanto, mas teve resultados até um pouco melhores. E outra fórmula que teve um desempenho muito bom, queria ressaltar aqui, é a SRKT, que entre as fórmulas antigas foi uma das que teve um melhor desempenho. Por outro lado, então, respondendo essa pergunta, a rola da E2 com ajuste para ceratocone teve um resultado surpreendentemente ruim. Pior até que a rola da E2 sem o ajuste. Então, para a discussão, queria trazer algumas, é um assunto bem amplo, alguns pontos. O estudo tem, claro, uma série de limitações, tem também o viés de ser escrito pelo grupo do Kane, da Austrália, mas é um estudo com um N relativamente pequeno, realizado apenas na Austrália. Tem aquela questão que eu comentei que teve uma alta taxa de lios tóricas implantados, queria ver o que vocês acham disso, e que todos os exames foram realizados apenas com a EOMaster, queria ver se vocês acham que, realizando com outro aparelho, se esses resultados têm uma tendência a se manter, se poderia ter resultados que divergem no encontrado. Outra coisa também que trouxe para a discussão é o fato que eles não analisaram a barra de True Care. A gente sabe que poderia ser uma alternativa também, queria ver se vocês acham que poderia ter um resultado da barra de True Care, se poderia ser indicado, se poderia ser incluída nesse estudo para analisar. E trazer essa série de questões, até para já introduzir o assunto da aula, se valeria a pena medir as fórmulas também com outras fórmulas de medir a ceratometria, porque no EOMaster 500 a gente sabe que a face posterior não é realmente medida, elas são aferidas. Então, talvez, tendo uma outra medida do poder corneano, se os resultados poderiam ser melhores ou não. destacar, que eu acho que vai ser bastante comentado hoje na aula, a importância do ELP e da relação da posterior com a anterior, nesses casos de ceratocone, e a gente sabe que no ceratocone essa relação posterior e anterior está alterada, e que também não dá para levar em conta a ceratometria dos pacientes com ceratocone para estimar o efeito de lens position. E, baseado, então, nos resultados esses encontrados, se os convidados palestrantes acham que a KN é uma fórmula promissora, se na atualidade seria a fórmula mais adequada para usar nesses pacientes com ceratocone. E também ressaltar aquela coisa, que apesar dessa fórmula ter tido o melhor resultado nesse estudo, esses resultados ainda estão longe de ser aqueles resultados encontrados nas biometrias de olhos normais. Queria agradecer a atenção e agora ver a discussão com vocês. Muito obrigado. Vou pontuar duas coisinhas aqui. A primeira delas é com relação à fórmula em si e a como o trabalho foi realizado no seguinte sentido. Eu não sei, e aí, ignorância minha, eu peço que os outros palestrantes comentem isso, se souberem, que o pessoal comente, mas a KN é uma fórmula teórica com um ajuste de inteligência artificial. E aí, o que eu fiquei pensando é, eu não vi exatamente como foi feito esse desenvolvimento, mas eu imagino que da mesma maneira que você tem na Rio, por exemplo, você precisa de um certo N para conseguir desenvolver essa inteligência artificial. Imagino que seja assim que ele fez, né? Comparando com dados, aspas, populacionais, você conseguir ajustar a partir daí a fórmula para ter melhores resultados. Bom, dito isso, a população de olhos com ceratocone na Austrália, com resultados refracionais, enfim, com todos os dados operatórios, eu fico imaginando se ele não usou essa database para desenvolver o ajuste. Se isso aconteceu, é lógico que ele vai ter um melhor resultado usando a mesma database para comparação, né? E a outra coisa é ser população australiana, enfim, não sei se vai ter uma característica local também que ele, de certa maneira, levaria uma vantagem sobre as outras formas. A outra coisa que eu ia pontuar é ele não otimizou as constantes antes de comparar uma fórmula com a outra. Quando o editorial lá do Pursuing Perfection, do Koch e outros autores, eu recomendo que você faça isso e ele coloca, inclusive, isso como uma limitação desse artigo em específico. E aí eu queria abrir para a discussão do que vocês acham, se isso realmente comprometeria o resultado ou não. Então, coba, professor, por favor. Então, o Keane, a gente tem pouca informação sobre a fórmula dele. Eu vou mostrar na aula o pouco que eu consegui encontrar, que ele explica em um dos artigos dele como que a fórmula dele funciona, mas é um, como você falou, a gente realmente não sabe o database dele. Ele fala que é I-Volio, né? Então, ele tem uma base de pacientes de cirurgiões de alto volume da Austrália, mas a gente não sabe exatamente como que ele faz isso. Ele fala em Big Data, etc. Mas ele foi o primeiro a fazer, né? A se ajustar dessas fórmulas novas a fazer esse ajuste para a Ceratocone, tanto que um tempo depois o Barrett colocou na fórmula dele no True K, o item Ceratocone, que inclusive não foi avaliado nesse estudo, né? E pelo que eu vejo o pessoal falar lá naquele fórum da Keranet, eles falam que a fórmula Keane para a Ceratocone, ela é mais agressiva do que a Barrett para a Ceratocone. Ou seja, se você, sem colocar o ajuste para a Ceratocone, por exemplo, se encontra uma lente 12, a Keane vai encontrar... E quando você ativa o Ceratocone, o Keane vai dar 15 e o Barrett vai dar 13, entendeu? Eles falam que a Keane é mais agressiva do que a Barrett nesse sentido, quando você ativa o modo Ceratocone. Mas eu não tenho nenhuma experiência com isso, eu vou mostrar um caso de Ceratocone. Eu fiz também o cálculo pela Keane depois, mas ela já foi operada. E o cálculo da Keane deu certo, sim. Já estou dando spoiler aqui. Mas ele deu certo, mas bateu com o nosso cálculo e a gente fez por raibes. Então, eu acho ainda, sou ainda do time, o melhor cálculo é o cálculo que você raciocina e vocês vão ver, eu não vou contar antes do tempo. Agostinho, eu gostaria de comentar. Primeiro, esse é um artigo muito interessante para a discussão. Não sei se aqui vai dar para a gente, o quão profundo dá para discutir nesse artigo, mas tem muita, muita discussão a ser feita desse artigo. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos rápidos, para todo mundo depois ler o artigo com bastante crítica. Primeiro, parabéns ao Gabriel. Eu sou cada vez mais orgulhoso dos nossos fellows. O Gabriel matou a cobra e mostrou o pau. Foi muito direto nos pontos que o artigo mostra. E teve algumas coisas que me chamaram a atenção desse artigo. Primeiro, é isso mesmo. A Keane foi muito bem, por quê? Porque a Keane não usa a correção do ceratocone em pacientes que praticamente não têm ceratocone. se você usar a rola com ceratocone e sem ceratocone só naqueles que o ceratocone é muito avançado. Por exemplo, 84% era grau 1 e a ceratometria mais curva variou de 40,5. Ou seja, eu tinha ceratocones com ceratometria mais curva de 40,5. São olhos normais. O que eu quero dizer é o seguinte, é claro que tem o ceratocone, o diagnóstico foi um diagnóstico clínico, mas são olhos que se comportam rumo a olhos normais. Completamente diferente de um paciente que tem 50. E aí foram cortados os acima de 60. Então, vamos dizer, essa montagem facilita aquela fórmula que tem os gatilhos quando ela deve ser utilizada ou não, que é o caso da Keane. Agora, o Gabriel chamou muito bem a atenção de que, olha, os números são ruins. Aí você olha que eles usaram duas variáveis. eles apresentaram duas variáveis que são variáveis interessantes. Eu sei que o Meister vai gostar de ver isso. Uma é quantos ficaram entre mais ou menos meio, ou um ou dois, e esse é um número que nos interessa. E quantos, e qual que foi a variação absoluta da média? A variação absoluta da média quer dizer o seguinte, quantos ficaram, qual foi a média levando os dois para o positivo, elevando ao quadrado? E a gente vê que a performance não foi exatamente igual. A SRKT foi muito melhor na média do que nos entre mais ou menos meio, por exemplo. O que isso significa? Isso significa o ponto que eu bato sempre nas interpretações das fórmulas. que para nós não interessa os que deram certo, nos interessam os que deram errado. Então, a gente precisa estudar os outliers, e que são muitos. Como o Gabriel falou bem, a gente fica em 50%, acho, mais ou menos meio, não me lembro agora. Então, o que acontece? Toda fórmula, antes dela resolver o problema, ela cria um nomograma. Isso aconteceu com a radial, gente. Vocês não pegaram isso, mas as fórmulas que erravam pacientes com cirurgia refrativa, a primeira coisa que aconteceu não foram nomogramas. Olha, a plana 2 que vai dar certo. E aí, Itaguchi, respondendo a sua pergunta, o diabo mora nas entrelinhas. Eu vou share a screen rapidinho. Ele fala o que ele fez nessa fórmula. Eu vou mostrar aqui rapidinho só para... Ele faz um ajuste do K a partir de 48. Ele só fez um ajuste do K, falando que ele considerou a face anterior com a face posterior. Ele criou um nomograma. Tanto isso é verdade que o Rafael mostrou, o Gabriel mostrou muito bem que ele foi a única fórmula que teve mais míope do que hipermétrope. Todos têm 60, 40% de hipermétrope. Ele teve 60, 40% de míope. Então, o que ele fez? Ele fez um shift através de um nomograma. E ele não poderia fazer diferente, porque ele só usou a ceratometria do Iowa Master. Então, de novo, não estou dizendo que é uma má opção. Para quem tem um Iowa Master e quer trabalhar em alto volume, essa fórmula vai ser a que melhor vai funcionar. Indo para o lado do que o Kubayashi falou, ou seja, na hora que você passe a analisar o caso a caso, ele mesmo fala na introdução ao erro é porque existe uma relação diferente entre a face anterior e posterior. Nós sabemos muito bem disso, não é? Taguchi, Kubayashi, que a gente tem um trabalho nisso. ótimo. Então, só tem um jeito de resolver isso. É medindo isso. Todo o resto é nomograma. Nomograma não vai funcionar para pacientes com 40 de dioptria e 60 de dioptria, porque o nomograma teria que variar. Aí ele cria um gatilho. Fala, não, mas se for muito baixo eu não uso isso. Então, isso é tudo nomograma. E não acho que essa fórmula resolva o problema do ceratoconde. Não sei das outras, mas não acho que essa fórmula... E eu fico feliz de ver esse RKT funcionando tão bem quanto, porque esse RKT é a base de todas elas. Essa é a grande verdade. Então, de novo, respondendo a pergunta, o Gabriel começou muito bem na hora que ele fala, ele tenta anular a hipótese. Eu estou no comitê de ética, eu recebo todos os trabalhos que são enviados e a pergunta é assim, qual é a hipótese do trabalho? 90% dos autores que mandam um trabalho falam assim, a hipótese é tentar mostrar alguma coisa. A hipótese não tenta mostrar nada. a hipótese é uma coisa, como o Gabriel falou muito bem, a hipótese é essas fórmulas são melhores do que as outras ou não. Então, nesse setup, onde tem uma variação muito grande de ceratocones, onde só se usou a ceratometria anterior e a ceratometria anterior de um biômetro, talvez essa seja a melhor fórmula. Agora, essa é a melhor abordagem para calcular a leite com ceratocone? Eu não concordo. Eu não acho que seja. Eu acho que o Kobayashi foi melhor. desculpa se eu me alonguei um pouco, mas é um artigo bem interessante para ver os números dele. Parabéns, Gabriel. Excelente. Valeu. De forma alguma, professor, obrigado. Outra coisa que o senhor comentou e eu acabei esquecendo. Eu senti falta de um scatter plot para ver onde estão os outliers e que relação que ele fez. e aí sim comparar no scatter uma fórmula com a outra e de repente fazendo o erro de predição pelo K ou alguma coisa assim. Acho que daria um gráfico bem interessante. Mas ele só dá para a gente aquela barrinha do cumulativo. Então, é isso que temos. Obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns pela apresentação. O professor ia comentar? Pode ficar à vontade, não tem problema. Eu só ia falar que a barrinha é tempo de Twitter e TikTok. Não precisa ir muito profundo, vai no mais simples. Sim, sim. Bom, vamos adiante. Tem alguém falando? Fabinho, diga lá. Só para complementar o que você falou, há uns 15, 20 anos atrás a gente apareceu no Berset Days em 2001, 2002, eu acho, com seis casos de ceratocone grau 4 de pacientes que, obviamente, não iriam fazer transplante, porque senão ia mudar totalmente o cálculo da lente por uma contraindicação ou porque clinicamente não tinham indicação ou porque eles tinham medo de fazer transplante e tinham catarata avançada. E aí, a gente publicou, a gente apresentou o Berset Days e esse trabalho foi publicado. Aí, comparamos várias fórmulas teoricamente e escolhemos a SRKT, só que melhor teve resultado quando a gente fez a análise retrospectiva também. E aí, sim, para pacientes acima de 55 horas, essa é a de obteria transplante é grande. Excelente, Fabinho. Sempre parabéns. E a inveja da foto do Fabinho com a piscina no fundo, aquele dia bonito. Obrigado, viu, Fabinho? Um prazer. Bom, pessoal, vamos, gente, eu gostaria, então, de agradecer novamente tanto ao Cobaya quanto ao professor Wallace. Eu sei que o pessoal já está meio que habituado a vê-los por aqui. Grande ajuda, como sempre, nas reuniões. e hoje vão estar mais presentes ainda. Cobaya vai apresentar uma aula para a gente, então, Cobaya aí também fez a sua graduação, o fellow aqui com a gente, e atualmente é co-chefe do setor de óptica cirúrgica. Parabéns por essa conquista, por assim dizer, e vai apresentar para a gente a aula em biometria, falando de um tema, como eu disse anteriormente, é um pouco mais específico, mas que eu acho que é super importante a gente entender esse conceito, que é o Effective Lens Position. Obrigado novamente, Cobaya, e por favor. Obrigado, Taguchi, pelo convite. Bom, então, é um tema bem pesado e a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Se vocês conseguirem escanear esse QR Code ou acessar pelo celular esse endereço aqui, a gente vai fazer algumas perguntas. Então, é um teste, não liguem se der errado, mas a gente vai tentar ver pelo menos prender a atenção do pessoal fazendo esse teste, que eu não consigo ver aqui exatamente se está dando certo. Então, vamos fazer essa primeira pergunta para a gente testar o polever. Vamos ver se vai funcionar. É uma funcionalidade nova dele, que é de meio de competição. Quais variáveis são indispensáveis para o cálculo de uma lente intracular? Então, tem 20 segundos, quem que responde mais rápido ganha mais ponto. Então, tem também uma questão do tempo aí. Olha lá, 67% escolheu K, AL e LP, que é a resposta correta. Não está aparecendo a resposta aqui, na nossa tela não aparece. não está aparecendo a minha resposta, a minha tela? A gente vê a sua tela, mas não vê os números que você está falando. Ah, tá. Então, a maioria respondeu a resposta certa, que é a alternativa A, tá? E vamos em frente. Olha lá, já tem os líderes, o Wallace, cité. Não está aparecendo. Não? Não, aparece aí para você, mas não aparece aqui. Depois eu tiro o cliente no final. Então, como era a pergunta, a gente precisa somente de três variáveis para calcular o poder da lente do olho. A gente precisa do K, do AL e do LP, que é a posição da lente. O K, que é a seratometria, começou com disco de plácido, o AL começou com ultrassom e o LP era calculado com as fórmulas tradicionais, SRKT, Haring, Software Q, Holiday. Hoje a gente já tem tomógrafos, né? O aparelho de Scheinflug consegue também ver a face posterior. A gente tem medidas do AL muito confiáveis com a biometria óptica, esse daqui é um exemplo. E o LP, ele está melhorando, mas dentre essas três variáveis, com certeza, o LP hoje é o principal fator de erro nos cálculos biométricos, considerando uma córnea normal, não uma córnea aberrada. Mas o AL a gente praticamente não tem mais de fórmula e somente em córneas aberradas. Então, o LP acaba sendo o principal fator de confusão aí no cálculo da lente. Então, para falar primeiro como que a gente evoluiu para chegar nas fórmulas modernas, vamos falar um pouquinho da diferença de fórmula de regressão e fórmula teórica. Fórmula de regressão são fórmulas empíricas geradas pelas médias dos resultados de várias cirurgias. Então, o que o cara fazia? Operava sem pacientes, via lá o resultado e ia ajustando a fórmula com base na refração pós-operatória desses pacientes. Uma das fórmulas de regressão mais famosa foi concebida por esses três médicos aqui, que era o Sander, Retzlaff e Kraft, que é a famosa fórmula SRK. E a fórmula SRK, ela é assim, ela é o P igual a A menos 0,9K menos 2,5L. Para simplificar, eu vou dar um exemplo aqui teórico de uma lente. Então, vamos pensar numa lente que tem uma constante 118,0, uma ceratometria de 43 e uma L de 23, certo? Se a gente colocar esses números na fórmula, a gente tem que o poder da lente é igual a 118 menos 0,9 vezes 43 menos 2,5 vezes 23 e fazendo a conta, a gente chega em uma lente de 21,8, que é mais ou menos uma lente para esses valores, uma lente normal, né? E o que é interessante dessa fórmula? É uma fórmula que a gente não usa mais, mas é interessante ver algumas coisas. Por exemplo, a gente vê aqui que o poder da lente ele varia aproximadamente na proporção de 1 para 1 para a ceratometria. Então, em olhos normais, a cada 1 grau de ceratometria que a gente erra, do K que a gente erra, a gente erra 1 grau na lente. Enquanto o comprimento axial é 2,5, ou seja, em olhos na média, cada milímetro que você errar no comprimento axial, você vai errar mais ou menos 2,5 grau na lente hidrocular. Então, é aí que a gente faz e a constante de A ela é diretamente proporcional ao poder da lente. Então, é muito comum mesmo no ambulatório do encate, a gente calculou para 118,4, aí chega na hora do centro cirúrgico, a lente é 118,9 e a gente faz de cabeça esse ajuste de 0,5 na diopria da lente, justamente por essa relação aqui que é praticamente linear, tá? Vamos ver. Próxima pergunta. Dentre as fórmulas abaixo, qual é a melhor para olhos pequenos? Já pode responder. Então, tem lá Hoffer-Kill, SRKT, Holla-D1 e Barrett. A maioria respondeu Barrett e acertou. achei que a maioria ia responder Hoffer-Kill, porque é algo que a gente aprende, mas está caindo por terra, eu vou mostrar mais para frente. Então, vamos lá. E aí, eu falei de fórmula de regressão, agora eu vou falar sobre fórmula teórica. Então, o que são as fórmulas teóricas? São fórmulas baseadas em óptica geométrica, que é a fórmula da vergência. A fórmula da vergência, ela é, a gente tem aqui, um olho, e a gente tem aqui, a gente pode imaginar que o olho com a lente intraocular, ela é uma associação de duas lentes convergentes, certo? Sendo que essa primeira lente aqui seria o poder corneano, a segunda lente é o poder da lente, a gente tem como variável também o AL, que a gente já consegue medir muito bem, e a única coisa que a gente precisa para descobrir o poder da lente seria essa distância entre a córnea e o, onde ficaria mesmo a lente no pós-operatório, que é o ELP. então a gente aqui já precisa saber o ELP para descobrir o poder da lente. Então a fórmula da vergência é essa, não se assustem, mas aqui a gente tem índice de refração da córnea, que é a refração residual, né, no pós-operatório, deseja a distância vértice, a, então com essas variáveis a gente consegue descobrir o poder da lente, certo? E o ELP, como que ele era calculado, né, antes de 1980 ele era constante, porque as lentes eram praticamente todas, elas eram colocadas na câmera anterior, e o ELP nas primeiras fórmulas sempre foi de 4,5 milímetros, certo? Mas a gente sabe que depois a gente conseguiu evoluir a nossa técnica e colocar a lente dentro do saco capsular, e aí onde dentro do saco capsular seria a posição dessa lente? Então de 1980 em diante foram criadas novas fórmulas que tentaram adivinhar qual a posição da lente dentro do saco. Então a gente primeiro para entender como que os médicos na época criaram essas fórmulas, a gente tem que fazer algumas suposições. Então vamos fazer uma suposição. Como que o ELP varia em relação ao comprimento axial? Vamos imaginar um paciente que tem um comprimento axial longo, ou seja, um paciente muito humil. A gente vai imaginar que o ELP aumenta a distância da lente até a face anterior da córnea aumenta. Por outro lado, se a gente tem um olho pequeno, um olho hipermétrope, a gente vai imaginar que o ELP também diminui. Em relação à ceratometria, o poder corneano, a curvatura da córnea, como que o ELP iria se comportar? Então aqui um olho normal que tem esse ELP. Se a gente tem um olho mais curvo, a gente vai também supor que o ELP vai aumentar. em compensação, se a gente tem um olho mais curto, a gente vai supor também que o ELP vai diminuir. Isso são suposições. O quanto que cada fórmula coloca isso em prática é o que faz elas serem diferentes entre elas. Então vamos primeiro analisar a fórmula Rola-DI1, que foi publicada em 88 no JCRS, e é uma das fórmulas que a gente utiliza até hoje, e o Rola considera que o ELP simplificando seria A mais B. O que que é o A mais B? O A ele faz o A ele usa uma fórmula que seria a altura dessa abóboda. Então eu não vou colocar a fórmula aqui porque é uma fórmula complicada, mas é uma altura dessa abóboda e ela vai variar em relação ao K e o AL. Então essa parte A ela é dependente do A e do K e do AL. E o B seria ele chama de Surgeon Factor, certo? E o Surgeon Factor ele consegue ajustar essa posição, esse Surgeon Factor e o Surgeon Factor ele conseguiria corrigir de acordo com o estilo da lente, a posição da lente na época isso variava conforme a unidade de ultrassom dos biômetros, o método que o médico fazia o fechamento das incisões, o ceratômetro, até o uso de corticóide no pós-operatório. Então esse Surgeon Factor era algo que ele conseguia ajustar na fórmula. Já a fórmula SRKT que são os mesmos autores e o T é de fórmula teórica, lembrando que a primeira SRK era uma fórmula regressiva, foi publicada em 1990 e aí lembra dessa suposição que o quanto maior o AL maior o LP, o que o SRKT ele tinha de diferente? Se a gente olhar a fórmula de Rolady, o fórmula de Rolady a gente consegue ver aqui que conforme o comprimento axial vai aumentando, o LP ele vai aumentando também, só que a partir do comprimento axial de 25 ele considera um LP fixo de 4.6 aqui mais ou menos, tá? Então o que que acontece? Em comprimentos axiais muito altos, o Rolady ele mantém o LP 4.6 aqui. Então, em comprimentos axiais muito altos, a fórmula Rolady não funcionava muito bem, porque ele deixava isso o LP fixo. E o SRKT então curva que conforme os comprimentos axiais iam aumentando, o LP também ia aumentando. Então por isso que classicamente a fórmula SRKT funcionava melhor em olhos longos, né? Isso a gente pode ver aqui nesse gráfico que é da própria publicação da fórmula do SRKT. Além disso, a fórmula SRKT tinha algumas outras particularidades como a correção da espessura da retina, porque os biômetros ultrassônicos mediam aqui até a limitante interna, então ele já fazia essa correção da espessura da retina conforme o AL, então dependendo do AL ele já colocava essa correção da espessura da retina, tá? A fórmula de Haig's, esse é o Haig's, agora em outubro completou infelizmente um ano que ele faleceu e o Haig's ele já calculava o LP de forma diferente, tá? O LP do Haig's ele variava conforme a profundidade da câmera anterior, então a gente tinha a medida da profundidade da câmera anterior e aí ele tinha três constantes como o A0, o A1 e o A2 que variavam em função da profundidade da câmera anterior e do AL, certo? Então o importante da fórmula de Haig's é ver que o LP não varia em função da ceratometria, então é uma história que o Wallace contou pra gente no ambulatório que na época que os pacientes eram submetidos à cirurgia refrativa todo mundo estava tendo resultado hipermetrópico, então vários pacientes faziam eu vou explicar depois a fórmula do duplo K, mas todo mundo que foi operado por cirurgia refrativa e fazia cirurgia de catarata acabava ficando com hipermetropia e todo mundo achava que era algum erro de medida do ceratômetro e tal e aí num congresso ele conversou com o pessoal da Alemanha e ele descobriu que na Alemanha eles não tinham esse problema porque eles usavam a fórmula de Haig's e a fórmula de Haig's não dava esse erro justamente porque eles não dependiam da ceratometria para calcular a posição da lente mas para frente eu vou mostrar a fórmula do duplo K acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro outra fórmula que está sendo muito falada é a fórmula de Olsen o Olsen usa uma constante que ele chama de constante C e ele considera que a posição da lente ela fica aqui dentro do saco capsular e ela fica mais ou menos a 40% da espessura da lente então ele usa essa informação do lens thickness que é a espessura da lente e também usa o ACD como variável para calcular o LP certo? e aí uma uma questão da fórmula de Olsen é que essa é a fórmula de Olsen tradicional com dois fatores e existe hoje uma fórmula de Olsen com quatro fatores que também utiliza o K e o AL para calcular o LP essa fórmula de Olsen com quatro fatores pelos últimos estudos tem se mostrado melhor porque existe algumas críticas em relação à medida da espessura da lente que ela não é muito reprodutível e aí a fórmula holiday 2 é uma outra fórmula que utiliza várias outras variáveis para calcular o LP entre elas o white white que é o branco a branco né e usa também refração do paciente usa o length thickness que a gente já viu na Olsen e também usa a idade e cada um desses fatores tem uma importância relativa para o LP então tem o mais importante é o AL segundo o K e assim por diante na fórmula da holiday 2 você pode às vezes não colocar um desses um desse dessas variáveis e ele vai calcular mesmo assim a Barrett né e a Barrett todo mundo pergunta ah mas e a Barrett como que ela funciona a fórmula Barrett infelizmente a Barrett que a gente usa né que é a Barrett 2 universal 2 ela não é publicada não é a Barrett então tem são é Barrett universal 1 então o que a gente sabe da Barrett universal 1 é que ela funciona praticamente igual a holiday então ele ele fala na publicação que o B é o surgeon factor que o B essa parte B é uma boa ideia ele resolve manter na fórmula dele e o A ele calcula um pouco diferente lembra que o o Holliday calculava isso como a altura dessa abóboda o Barrett ele calcula assim ó ele considera ele publicou a fórmula dele em 93 é uma fórmula antiga né e ele considera do que o globo ocular é formado é formado duas esferas né dois círculos então tem esse círculo aqui no globo e essa intersecção desse círculo aqui na córnea esses dois círculos formam uma intersecção aqui e essa intersecção do círculo seria esse A aqui e aí ele consegue calcular esse A usando o raio dessa córnea periférica e o raio do globo mas como esses raios não são medidos eles também variam em função do KA e do AL então tem toda uma fórmula matemática para ele chegar nessa altura mas isso é a fórmula universal 1 então a gente infelizmente não tem os dados da fórmula Barrett que está sendo tão falada certo bom mais uma perguntinha em pacientes submetidos a cirurgia refrativa qual o erro biométrico era comum desvio permetrópico desvio miópico incapacidade tem uma pessoa que vai responder a última ali cobaio é então eu coloquei essa última pensando no Mori os pacientes eram exigentes demais aí 100% acertou então falando do duplo K como que a gente faz o duplo K qual que era o problema a gente tem aqui LP e AL certo vamos pensar num paciente hipotético que tinha um K antes de fazer cirurgia refrativa de 46 certo se a gente fosse calcular a posição da lente para um K de 46 seria aqui dentro do saco capsular certo e aí vamos chutar que a lente deu 24 24 dioptrias o poder dela agora o paciente foi submetido a uma cirurgia refrativa aqui olha teve a corne ablada e o K dele ficou um K de 38 tá quando você calcula você vai medir a seratometria atual dele você mede lá 38 e a posição da lente para um K de 38 lembra é um K mais plano então um K mais plano a gente supõe que o LP é mais para frente mais anterior então a posição da lente para um K de 38 seria nessa posição aqui certo só que aconteceu uma lente que a gente tinha calculado anteriormente que era 24 nessa posição aqui mais anterior ela precisa ser uma lente mais fraca para conseguir focalizar na retina então vamos chutar aqui 22 só que na realidade essa lente ela não vai ficar aqui a posição da lente ela vai ser dentro do saco capsular que estava relacionada ao K prévio então colocando essa lente dentro do saco capsular os raios vão bater atrás da retina então isso explica o shift hipermetrópico que os pacientes tinham antes de fazer esse método duplo K ou usar a fórmula de raios como que a gente pode calcular o duplo K a gente pode ir no site da Braskers que a gente tem essa calculadora disponível ou a gente tem ainda a calculadora da Askers o duplo K usa o K prévio para calcular a posição da lente enquanto o K atual para calcular o poder corneano tá bom? e falando um pouquinho sobre essas fórmulas novas se a gente for ver as publicações mais de 2019 2020 tem muita fórmula nova sendo falada então eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nesses nomes aqui que é essa EVO que é uma fórmula online também que fala sobre uma teoria de um médico da Singapur a fórmula K, que está sendo bem falada e a Berit né que a Berit acho que muita gente além de estar sendo falada muita gente já usa ela por ser uma fórmula aberta dessas fórmulas aqui eu acho que a fórmula de regressão simples eu acho que a gente não deveria usar e eu acho que ninguém mais usa né mas se usem podem parar de usar porque a gente já tem muitas outras alternativas muito melhores e a única coisa que eu encontrei da fórmula K, que é ser uma publicação dele se eu não me engano no finalzinho do ano passado que ele fala que ela foi criada usando vários data sets de cirurgiões de alto volume que usa uma combinação de óptica né fórmula de lente fina e big data para fazer essas predições e aí ele usa o AL a ceratometria o ACD o lens thickness a espessura da córnea e também o sexo do paciente para fazer esses cálculos né então essa foi a única informação da fórmula K então a nossa crítica né dessas fórmulas é que lógico tem o interesse comercial deles mas nenhuma fórmula é aberta então a gente não sabe exatamente como funciona a gente acaba tendo que contar com as publicações e acreditar nos resultados das publicações que elas são melhores que essas fórmulas antigas mas quando a gente vê publicações de diferentes autores tem sido consistente por exemplo que a fórmula BERT tem funcionado melhor na média né dos casos então essa daqui é uma publicação do Ken de 2016 com 3 mil pacientes que de todas as fórmulas isso antes dele publicar a fórmula dele a BERT a gente já conseguia ver aqui que ela performava um pouquinho melhor que as outras né a nossa a maioria das fórmulas hoje chega em torno de 80% dos pacientes entre mais ou menos meia dioptria do alvo tá então é a meta a meta das fórmulas hoje é chegar perto de 80% entre mais meio e menos meio 2018 acho que esse é o maior estudo já publicado sobre biometria atualmente com 13 mil pacientes que inclusive o Hollander faz parte desse grupo ele mostra que a BERT aqui mais de 80% atingiu esse mais meio e menos meio então dessas fórmulas aqui a que melhor performou foi a BERT seguido da Olsen essa Olsen com dois fatores só e depois Heigs Hollander e etc a Hoffer-Q por incrível que pareça funcionou pior inclusive nos pacientes com AL baixo então Hoffer-Q é uma fórmula que classicamente era usada para ALs pequenos e a gente tem visto que a Hoffer-Q hoje nem para AL pequeno funciona as publicações de diferentes autores tem mostrado isso então eu abandonei eu acho que muita gente está abandonando e eu acredito que a Hoffer-Q não deve ser mais usada em nenhuma situação e esse daqui é uma atualização de um ano depois depois que o Keane publicou a fórmula dele ele o Mellese incluiu a fórmula de Keane nessa mesma estatística desses 13 mil pacientes e também incluiu a fórmula de Olsen atualizada com quatro fatores e aí as melhores fórmulas foram nessa ordem Keane Olsen e Barrett e também essa Ivo que é uma fórmula nova que a gente tem que começar a prestar atenção que tem bastante publicação falando dela aqui mostrando como que vai nessa publicação como que cada fórmula varia em relação ao comprimento axial então esse gráfico é assim quanto mais para cá o olho é mais curto quanto mais para cá o olho é mais longo e aqui mais para baixo os pacientes estão míope e mais para cima os pacientes estão hipermétricos um exemplo aqui é a fórmula de Holliday por exemplo a fórmula de Holliday ela a gente vê que ela funciona bem aqui na média e lembra do gráfico do LP quando aumenta muito aqui o AL ela começa a performar mal por conta daquela questão que o LP ele fica fixo num ponto conforme aumenta o AL e aí o Holliday com do Wang a gente consegue ver ele porém ele faz um desenho para miopia e a gente tem visto mesmo que a gente não está fazendo usando mais o Ang Coq em AL de 25 e pouco talvez só ALs um pouquinho maiores então o take home message é o LP atualmente é a maior fonte de erro biométrico é importante saber como que o LP varia em função de cada variável do K do AL do SD e não utilizar fórmulas e LP K dependentes em pacientes submetidos a cirurgia refrativa exceto se utilizar o método do K aqui como cada fórmula varia em relação o LP varia em relação a cada variável lembrando parece que a fórmula rola D2 tem várias variáveis por isso ela é melhor não necessariamente tá e a última pergunta é opa qual das alternativas é correta então quanto mais variáveis melhor o cálculo do LP embora não sejam fórmulas abertas as novas fórmulas como Barrett Kaine tem tido bons resultados HofferQ ainda é uma fórmula boa para olhos pequenos e daqui a 5 anos não precisaremos mais saber sobre biometria e aí 100% acertou muito bem essa foi a última pergunta quem ganhou foi o Léo parabéns Léo deixa eu só fazer um comentário rápido bem rápido o Take Home Message que eu acho que é o cobaia primeiro adoro essa aula do cobaia segundo quando ele mostra os resultados das fórmulas acho que todo mundo entendeu que qualquer fórmula vai ficar entre 75% e 81% de mais ou menos meio as diferenças são pequenas então a pergunta qual é a melhor fórmula eu pergunto a melhor fórmula é aquela que tem 81% em vez de 79% assim é e se essa que tem 81% entre mais ou menos e meio tiver 2% com mais do que 5 de erro refracional e a outra tem 0 eu prefiro a de 79 então eu quero bater na tecla dos outliers depois na média o problema já está resolvido faz tempo entendeu então agora a gente precisa trabalhar com os outliers é evitar que 1 ou 2% desses pacientes tenham erros de 4 ou 5 dioptrias que eventualmente acontecem pós-radial seratocum etc parabéns cobaia obrigado eu vou passar para a Fernanda para apresentar os casinhos tudo bem ah beleza tá bom então Fernanda por favor vai ser um bate-papo aqui professor Wallace novamente obrigado pela participação professor livre docente aqui do setor dispensa apresentações muito obrigado por contar com sua presença mais uma vez Fernanda vamos lá e vamos tentar manter essa discussão para trabalhar um pouco esse conceito massagear um pouquinho essa ideia vai lá bom então vou começar aqui com o primeiro caso é um paciente masculino de 69 anos aposentado que mora aqui em São Paulo e veio com uma queixa principal de baixa visual progressiva em ambos os olhos há 4 anos não tem nenhuma comorbidade e de antecedentes oftalmológicos ele fez serototomia radial há 20 anos em ambos os olhos no exame então ele apresentava uma acuidade visual com estenopeico de 20-30 e 20-40 a gente infelizmente não tem dados da refração desse primeiro dia a biomicroscopia anterior apresentava uma conjuntiva sem alterações a córnea transparente com as 8 cicatrizes de serototomia radial em ambos os olhos uma catarata cortical anterior uma cruz e nuclear uma cruz a óbvia pressão entre ocular e fundo de olho sem alterações esse aqui é o pentacam dele do olho direito então mostrando um astigmatismo de 1 no olho direito e esse é aplanamento central e de 0.8 no olho esquerdo também com o aplanamento central e astigmatismo irregular então foi feito o cálculo da biometria para ele antes da cirurgia da catarata e primeiramente foi realizado o lensar então tem o cálculo do AL da profundidade de câmera anterior e da serotometria com o lensar no olho direito e no olho esquerdo e no cálculo a lente usando a Higgs ficaria de 20,5 com um target de menos 0,18 no olho direito e 21,5 com menos 0,26 no olho esquerdo a gente vai focar agora mais no olho esquerdo que é o olho que tinha o plano cirúrgico com a visão pior então com os mesmos dados do lensar a gente calculou com a Barrett então com as mesmas lentes intraoculares de 20,5 ele ficava 20,5 no olho direito e 21,5 no olho esquerdo ele ficava com um target um pouco mais milk então o lensar ficava mais próximo de plano foi realizado o Pentacan com a distribuição de poder então a média de 65% na distribuição estava 41,12 no olho esquerdo que seria o olho com plano cirúrgico e usando os mesmos dados de AL e ACD a gente colocou na barra de truquei e usando a distribuição de poder de 41,12 e com aquela lente de 21,5 ficou um pouco mais míope do que o planejado na fórmula anterior foi realizado também a medida do EKR que considera também a superfície posterior na medida e o EKR de 65% na média ficou 41,27 e quando a gente calcula com esse EKR a mesma lente de 21,5 ficou ainda com um target ainda mais míope a gente chegou a conferir acho que o Copa não chegou a comentar hoje mas a gente sempre tem que conferir se a superfície posterior está bem medida e as medidas estavam de boa qualidade então essas eram as três biometrias principais que ele tinha pré-operatória com a acertometria do Lensar com a distribuição de poder e com o EKR todos eles com o restante das medidas dos parâmetros iguais de comprimento axial a CD então a gente acabou optando por fazer a faco com o implante da lente 21,5 ela ficava com esse target mais míope por exemplo com o EKR mas a gente tentou deixar mais próximo de menos um para evitar um erro hipermetrópico no pós-operatório no paciente que era previamente auto-míope e ele não tinha conhecimento de quanto era a refração dele prévia eu esqueci de na verdade a gente não chegou até a acesso a esse dado então o primeiro pós-operatório não teve intercorrência no décimo pós-operatório aqui dá para ver que na cirurgia teve a abertura dessa incisão aqui então a gente precisou fazer uma sutura com dois pontos nessa incisão da radial e uma incisão um ponto na incisão principal nesse dia a refração dele estava mais 2,5 com menos 2,5 180 e chegava a uma acuidade visual de 20,25 então nesse dia a gente retirou o ponto da incisão principal e no acompanhamento na consulta de um mês pós-operatório um dos pontos que a gente tinha dado na incisão da radial já estava frouxo a gente retirou esse ponto com dois meses ele retornou e com três meses de pós-operatório ele procurou o pronto-socorro também com um ponto solto então na consulta final de quatro meses ele já estava a um mês sem o último ponto nesse segundo da radial estava com uma acuidade visual sem correção de 20,20 no olho esquerdo e uma refração de plano com menos meio a 165 então ficou com um equivalente esférico de menos 0,25 essa aqui é a o pentacan dele pós-operatório nessa consulta de quatro meses e mostra que teve um aplanamento adicional nessa região onde tem a incisão principal da faco e onde foi realizada a estrutura da radial que abriu mas o centro não modificou tanto então o centro está parecido esse aqui é o diferencial não teve tanta mudança central e nos valores a gente já observou todos e não não alterou tanto aqui no falou é para as fotos da bimicroscopia com a luz difusa é até difícil de ver as cicatrizes da radial que são bem sutis no caso dele mas o campo negro a gente consegue verificar aqui é a incisão que tinha aberto aqui já é com quatro meses de pós-operatório a córnea estava transparente estava tudo bem e a gente fez então tentando correlacionar com essa parte do ELP que o Kubayashi já apresentou na aula a gente fez alguns cálculos então a gente calculou por exemplo utilizando uma fórmula fórmulas com single case só com a seratometria pós que a gente tem de 40.46 na média que é a do LENSTAR na verdade e com a profundidade de câmara anterior a gente calculou essas médias de ELP e a partir disso a gente teve esses cálculos de lente intraocular entre 19.11 e 20.16 ele usou a 21.5 e ficou com o equivalente esférico de menos 0.25 desculpa quando a gente foi tentar então trocar para acrescentar um capré que infelizmente a gente não tem o fiel dele então a gente acabou estimando um capré de 43.5 a gente percebe que o cálculo da lente já se aproximou um pouco mais com esse target de menos mês se aproximou um pouco mais do resultado final que ele apresentou e colocando um capré de 45 a lente ficou bem semelhante na SRKT com duplo K e na rola D duplo K semelhante ao resultado que ele teve com a cirurgia então fazendo essas simulações a gente estava conversando que para ele ter oito cicatrizes de ceratomia radial provavelmente o grau dele miópico era um pouco mais alto então seria compatível com talvez essa ceratometria pré e acho que desse primeiro caso não sei se vocês querem discutir alguma coisa o que o professor tem a acrescentar professor Wallace e Coba desculpem se eu falei muito rápido o Valton podia falar da oito radiais não sei se o Valton ainda está aí ele estava no começo você está aí ainda estou aqui sim estou aqui no ambulatório estou com o quinto ano então está meio meio corrido mas não professor oito qual é o mínimo que foi três dependendo da zona ótica eu achei que a zona ótica aí devia ser três e meio deve corrigir umas três quatro mas dependendo da profundidade lembra aquele ajuste na mão e a idade você tinha exatamente daí você corrigiria bem mais não é a gente estimou uma correção de quatro de opções eu acho que o que foi colocado está bom e quanto ao ponto que achei interessante se desse um ponto um só oblico fechando a incisão e a principal acho que seria o suficiente e manteria esse ponto por muito tempo mas o caso é maravilhoso parabéns Fernanda obrigada aí então eu acho que das fórmulas foi bem discutido não tem muito o que acrescentar não eu não falei que eu acho que vale a pena falar que a Fernanda falou muito bem é a questão do caprévio então vocês viram nesse caso que se você não colocasse não fizesse duplicar ele ia errar bastante a maioria das vezes a gente não sabe o caprévio mas mesmo não sabendo o caprévio é melhor chutar um caprévio de 43,5 do que não usar o duplicar entendeu então nesse caso ela usou 44 né 43,5 e depois 45 professor porque o paciente tinha 40,5 de pós-operatório com 8 cortes Valton então a gente assumiu que ele deveria ter corrigido mais do que do que do que 3 de 8,3 agora quando você tem não tem as transgenciais a curvatura é bem melhor né reparado como a topografia não está ruim e a gente vê casos com com as astigmáticas casos horríveis de irregularidade não não atingindo a cuidade visual tão boa o paciente está feliz ele está louco para fazer outro olho mas ele está 20 e 30 ainda então a gente estava segurando um pouquinho Tagus Oi Tagus tudo bem tudo bem tudo bem eu queria fazer uma pergunta para o Wallace essa variação da refração do primeiro ao quarto mês provavelmente é LP porque o primeiro dia estava mais 2,5 depois ela veio mudando é a pressão intraculada Alessandra ah tá eu lhe dei uma das instruções não professor eu tenho muito paciente milpio que muda muito a refração do primeiro ao trigésimo o paciente pós-radial Alessandra ele é muito susceptível à pressão intraculada se aumenta duas quatro dioptrias de pressão intraculada ele hipermetropisa uma duas dioptrias normalmente o paciente a gente fala é por causa do edema da incisão também se a incisão abrir muito etc mas é é diretamente proporcional à pressão intraculada paciente que tinha 16 se ela tivesse ali o primeiro PO o mapa diferencial do primeiro PO eu garanto você que ia mostrar um aplanamento geral do centro mas a pressão no primeiro PO quanto mais fazer o pentaculado entendi e no estudo que vocês estão fazendo vocês estão vendo muita variação de ALP no primeiro dia segundo para olhos normais só míope por exemplo a gente não está fazendo isso eu pelo menos não tá tá infelizmente obrigada eu vou passar para o segundo caso esse caso é um pouquinho mais longo uma paciente é menina de 42 anos que é contadora natural e procedente de São Paulo e veio com uma queixa de baixa visual no olho direito depois de um trauma ocular penetrante com o vidro não tem nenhuma comorbidade prévia então de antecedentes eu coloquei as datas para ficar um pouco mais fácil de localizar então dia 5 de fevereiro do ano passado ela teve esse trauma penetrante com o vidro no olho direito dia 6 foi realizada a sutura de córne e reconstrução da câmara anterior no pronto-socorro depois disso foi feito um ultrassom para descartar se tivesse alguma alteração de retina retina descolada e foi programado fazer a cirurgia da catarata porque o trauma era penetrante até o cristalino então no dia 13 de fevereiro então uma semana depois da sutura de córnea foi realizada a facectomia e foi optado por não implantar a lente nesse primeiro momento deixar para um implante secundário ou fixação no exame oftalmológico nessa consulta que ela veio que foi em julho desse ano então já um bom tempo depois do trauma apresentava uma acuidade visual não corrigida de 20,200 nesse olho com uma refração corrigindo a facia de mais 3,5 com menos meio 40 chegando numa visão de 20,30 e o outro olho 20,25 sem correção o restante do exame do olho esquerdo era sem alterações o olho direito já vou mostrar nas fotos a pressão intracular estava normal e o fundo de olho não tinha alterações então esse era o olho direito dela tem essa cicatriz corneana que vinha de temporal inferior até o eixo aqui dá para ver um pouquinho melhor a cicatriz a pupila com uma discreta corectopia nessa região e quando a gente fazer a midriase farmacológica apresentava essas traves de fibrose principalmente aqui temporal inferior nessa parte aqui já não tinha suporte não dava para ver cápsula mas nessa região inferior tinha alguns restos de cápsula e essas traves de fibrose bastante importantes esse aqui é o olho esquerdo dilatado não tinha alterações aqui a tomografia Chineflu do Pentacan dela do olho direito pré-operatória mostrando esse astigmatismo irregular importante com a planamento temporal inferior e essa área mais elevada nasal superior aqui o olho esquerdo sem grandes alterações então aqui é um resumo do caso quando ela veio para a gente na consulta da catarata aqui do encate em julho desse ano uma paciente afasta após-trauma penetrante com vidro há cinco meses com essa refração ela chegava a 20-30 e tinha essas alterações ao exame da cicatriz essas traves de fibrose e o astigmatismo bastante irregular por causa da cicatriz professor eu gostaria de comentar como que faria esse cálculo que cuidados a gente teria que tomar vai ter duas variáveis aonde a gente vai ficar o LP da aula do Kobayashi e uma variável grande que eu acho que a Fernanda vai mostrar no slide depois que é essa variação da ceratometria na área pupilar mas vamos deixar ela avançando porque é longo esse caso então a conduta foi optada por fazer o implante secundário com fixação escleral a gente tinha acesso a essa biometria que foi calculada na época do trauma que desculpem que o ano está errado foi em 2019 essa biometria então o trauma dela foi dia 5 de fevereiro dia 6 a sutura e foi realizada a biometria antes da cirurgia da facectomia para ver se seria possível no mesmo momento implantar a lente e aqui foi visto então um comprimento axial de 22.42 ultrassônio e eles deixaram calculado na descrição uma lente 23,5 com um target próximo de plano aqui a gente verificou que foi utilizado de ceratometria os valores de 44 por 45 então checando os exames dela dá para ver que eles fizeram na época biometria ótica também e esses são exatamente os valores do olho contralateral então calcularam usando os valores do olho esquerdo e em julho desse ano quando ela veio para nós a gente resolveu fazer novamente os cálculos para conferir então esse é o pentacam dela com a distribuição de poder na área pupilar e a média de 65% ficou de 48,92 na ceratometria nessa área mas a gente consegue ver que é muito variável então a dispersão aqui nesse gráfico com os picos mostra que ela tem ceratometrias que abrangem desde 43,5 até quase 52 então é muito variável A gente repetiu também a biometria ótica que na época ela só tinha do olho esquerdo que já tinha transparência suficiente para fazer do direito também então o comprimento axial dela com o biometro ótico ficou de 22,21 enquanto com o ultrassônico da época do trauma era 22,42 a gente acabou optando por usar esse AL do biometro ótico nos cálculos aqui a ceratometria dela no biometro 49 por 52 então simulando a gente fez uma biometria primeiro usando a Holiday usando a ceratometria do próprio biometro do IOL e chegamos a uma uma lente a gente usa a Type 7B e teria de 16,5 ou 17 porque na verdade a gente não tem ela cadastrada a Type ou a Constante então a gente acaba usando a outra lente que tenha a Constante parecida então a que mais se aproximava nesse caso seria a MA30BA ficaria uma lente 16,5 ou 17 usando o K da agora usando o K da distribuição de poder desculpa de 48,81 a lente já passaria para 20 ou 20,5 uma refração com os primeiros os primeiros targets negativos então algumas opções que a gente tinha de cálculo da Lio seria aquela biometria prévia lá da época do trauma com o K da biometria ótica do olho contralateral o comprimento axial ultrassônico chegando a uma lente de 23,5 segunda opção usando os novos dados então o K da biometria ótica do olho direito mesmo que seria o olho a ser operado o comprimento axial ótico e chegando a uma lente de 17,5 e usando a distribuição de poder de 48,81 com o mesmo comprimento axial óptico com uma lente de 20,5 então eram valores bem variáveis das possíveis lentes e foi optado então por fazer uma fixação escleral com a técnica de Hoffman Pocket e a lente que a gente acabou escolhendo foi essa lente de 20,5 usando a distribuição de poder e o comprimento axial óptico recente dá só uma paradinha deixa rodando se quiser dar uma rodada mas acho que seria interessante perguntar aqui para os cirurgiões de catarata se eles acham que o erro na fixação por Hoffman a lente vai ficar mais posterior ou mais anterior do que ela ficaria se ela ficasse no saco já que a discussão é sobre LP então para os cirurgiões de catarata não sei quem está aí Ida, Liang, Walton, Fred eu não estou vendo quem está aqui agora mas seria importante assim a lente vai ficar mais anteriorizada ou mais posteriorizada do que se ela estivesse no saco pode abrir o microfone para falar ninguém vai falar nada estão me escutando está escutando essa é uma questão muito importante na cirurgia de fixação porque tudo vai depender de onde você vai entrar na esclera mas a posição mais desejada seria logo atrás da íris para ela não tiltar mas isso também é super controverso porque tudo depende de quantos fios está passando na alça essas coisas mas não existe um trabalho sobre isso não até porque são raríssimos os casos que colocam a Norma fez um trabalho com a Alviana há alguns anos mostrando aonde que as lentes foram fixadas não era Hoffman eu acho na época não sei se o Morita ele lembra e eu posso estar enganado mas que eu me lembro a grande maioria estava muito mais posterior do que o sulco que na verdade o cirurgião não sabe o que é o sulco o sulco para ele é qualquer coisa atrás da íris então tinham várias fixadas na parte plana quando ela me falou isso eu falei essa lente vai ficar muito posterior mas nós vamos ver aí depois a discussão do caso a cirurgia está linda né Fernando o trabalho do Raul foi com com flap escleral é né eu lembro de algumas imagens mas eu não lembro o resultado a Norma talvez possa depois achar os resultados isso aí vai em frente eu queria parabenizar a Fernanda que ela foi ótima na cirurgia ah eu só tenho a agradecer o Richard ajudou muito encorajando principalmente e então a paciente no primeiro pós-operatório estava bem não teve nenhuma intercorrência no sexto pós-operatório ela ainda tinha o ponto na incisão principal né e estava com uma acuidade visual sem correção desse olho de 20 e 200 que com o pinrolho chegava a 20 e 60 depois com a evolução do pós-operatório a gente pôde ver que ela ficou com uma alteração refracional muito importante então desde as três primeiras semanas de pós-operatório ela já apresentava essa refração de mais 7,5 com menos 1 a 30 e agora com três meses de pós-operatório que foi a última consulta dela ela está com uma refração de mais 6,25 com menos 1,5 a 30 e com essa refração ela chega a 20 e 30 desculpa que tem um errinho aqui 20 e 25 desculpa Renan de novo só para para a gente construir em cima do que o Kobayashi falou você vai responder depois mas eu gostaria que as pessoas respondessem então se o problema foi na posição da lente essa lente ficou mais posterior ou mais anterior do que foi calculada para ela ficar pergunta para o Cabral que ele ele ganhou em primeiro lugar qual que é um prêmio porque ele foi o melhor vai lá Cabral fala aí fala lá posterior posterior ou seja se houve um erro se essa hipermetropia foi causada pela posição da lente a lente ficou mais posterior lembrar aquele desenho do do Kobay parabéns valeu ele está sem microfone se você precisar a gente faz uma doação para você vai em frente Fernanda então aqui nessa consulta de 3 meses foi a última dela com as fotos mostrando o posicionamento da lente ela está centrada a lente mas tem está um pouquinho aqui parece um pouquinho superior mas na verdade tem essa irregularidade pupilar que aqui parece estar um pouquinho mais dilatada do que em cima mas o posicionamento dela na lâmpada de fenda está aparentemente adequado a gente ficou um pouquinho na dúvida nesse dia se tinha algum tilt mas depois vai ter alguns outros exames mostrando os posicionamentos nessa consulta esse aqui era o Pentacan dela do olho direito e aqui a gente tem o diferencial mostrando que não teve tanta alteração no astigmatismo então nessa consulta a gente resolveu fazer uma nova biometria ótica para poder comparar então a gente viu que aquele comprimento axial que a gente mediu no pré-operatório com o novo IOL se confirmou pelo LENSTAR pós-operatório de 22.20 e aqui a gente consegue ver pela medição dos picos a espessura corneana esse pico aqui corresponde à lente intraocular e aqui o pico da retina então nessa medição do LENSTAR a gente pode ver que ficou com uma medida de 4.14 entre a lente e a superfície posterior da córnea a gente realizou também um visante para poder comparar aqui dá para ver está bem sutil mas aqui é a lente a superfície anterior e posterior então fazendo as medições deu exatamente 4.14 a gente não tinha visto LENSTAR antes então deu a mesma medida essa é a medida horizontal mostra que tem um pouquinho de tilt mesmo e aqui a gente tentou calcular então qual que seria a partir da cerotometria do biômetro óptico inicial e a partir do K do olho contralateral para a gente usar como se fosse um K pré né para poder estimar o LP a gente fez essas medidas e o LP desculpem que circulou muitos valores seria em torno aqui de 5.6 esse seria o valor considerando aquele 4.14 mais a espessura corneana então o LP medido da lente dela no pós-operatório mesmo ficou de aproximadamente 4.67 milímetros e esse LP estimado aqui da medida na verdade através das fórmulas ficaria mais posterior então de 5.6 então o que a gente pode mostrar aqui isso aqui foi graças ao professor Wallace suas imagens muito boas então assim como o cálculo da fórmula seria para a lente estar nessa posição de 5.6 o que a gente esperaria que a lente se encontrasse aqui e o foco fosse exatamente na retina só que a lente dela na verdade ela não está em 5.6 ela está em 4.67 então se a lente estivesse deslocada para frente para mais anterior o que a gente esperaria é que uma lente com a mesma diopsia que foi calculada o foco se estivesse antes da retina então ficasse com um erro miópico mas não foi o que a paciente apresentou ela apresentou uma surpresa refracional e termetrópica então isso não foi condizente com essa alteração do ELP então provavelmente esse erro que ela teve depois da cirurgia não foi devido ao posicionamento da lente da fixação e nesse caso até na fixação se mostrou mais anteriorizada acredito que isso seja variável talvez dependendo do cirurgião da experiência e da técnica mas ficou mais anterior esse cirurgião esse cirurgião e esse orientador foram brilhantes né então eu queria só abrir a discussão então se se teve essa alteração no ELP e o esperado seria um erro miópico qual seria a explicação para ela ter ficado com uma refração final de mais 6,25 com menos 1,5 a 30 o que vocês acham na córnea posso fazer uma pergunta o coba não vale o coba não vale que a gente discutiu bastante esse caso né coba deixa eu fazer uma pergunta para o Wallace então Wallace os cálculos de lente intraocular para aquela suplementar que seria no suco e ICL entre outros cálculos eles se baseiam mais ou menos os cálculos só na refração não é e aí eu falei isso para o coba o coba foi procurar só mas realmente precisa da serotonetria mesmo né coba mas é porque você precisa da refração mas você precisa saber onde vai ficar a lente então é a refração mas distância a vértex então para você calcular então você tem que calcular o ELP do mesmo jeito que você calcula na outra só que ele parte da refração a maioria deles entendeu nesse caso eu até fiz o cálculo ela precisaria de uma lente de 9,5 coisa que o Vale suplementar quer fixar outra pode fixar outra em cima dessa eu estava pensando assim no cálculo da lente inicial se a gente só se baseasse na refração não ia ser sem ou seja a serotometria servir só para atrapalhar vamos ver se a gente tem a refração aqui mais exata do que talvez a serotometria baseado só na refração não poderia ser calculada a lente essa é uma viagem é uma pergunta que eu fiz para o Cobo antes da cirurgia você está excelente eu concordo com você só que você continuaria podendo errar no ELP o erro teria sido menor do que o que aconteceu aqui porque o erro daqui foi um erro do poder refrativo da córnea quando você faz a refração se fizer a refração bem feita e aí entra toda essa discussão uma refração de mais 13 distância vértex é importante etc mas quando você faz pela refração você anula o erro do poder refrativo da córnea que é o que aconteceu aqui a Fernanda acho que vai mostrar por que vai em frente acho que nós estamos meio atrasados vou avançar mais um pouquinho então aqui é só para mostrar como ficou no fim a lente ficou anteriorizada em relação ao ELP calculado na verdade o foco ficou atrás da retina diferente do que a gente esperava e a gente fez algumas simulações então como a gente tem esse ELP dela medido a gente acabou usando o K pré como se fosse o K do outro olho como um K pré para a gente poder calcular com fórmula de duplo K e o K pós é esse 50.89 na verdade é um do biômetro e usando a constante otimizada esse slide já está atualizando ali o 118.9 a gente fez com a constante otimizada da Olipo e o que a gente consegue ver também acrescentando a câmera anterior do olho contralateral para poder ter o cálculo da Heids que não usa ceratometria para poder estimar o ELP então a gente vê que as lios que estavam sugeridas a partir desses ELPs calculados seriam lios de em torno de 15 16 dioptrias então ficaria com um erro considerável então assim a paciente estava com uma refração final de mais 625 com menos 1,5 o equivalente esférico dela era de mais 5,5 e a lente implantada foi de 20,5 então isso foi uma coisa meio empírica a gente fazendo algumas simulações então a lente que deveria ter sido implantada para poder anular esse grau equivalente esférico seria uma lente de em torno de 25,5 na verdade isso de 25,5 então a gente foi tentando achar qual o K pós-operatório ou K atual da paciente que geraria um cálculo de lente perto do que deveria ter sido e esse K foi em torno de 42 42,5 quando a gente volta na biomicroscopia dela tem essa cicatriz que vai até próximo ao eixo é tudo muito irregular e aqui é o mapa com as densidades então dá para ver esse aumento da densidade aqui na região da cicatriz então provavelmente a área que ela utiliza para poder enxergar essa área embaixo da cicatriz mas não tem como a gente ter certeza do ponto exato aqui é o mapa axial dela sobre a cicatriz e aqui fica a cicatriz então o 42 em tese ficaria em torno dessa região aqui mas a pupila dela está aqui em cima então aqui é o mapa mostrando essa região mais central onde estaria determinada a pupila aqui no pontilhado e colocando a escala a gente vê que o 42 estaria nessa região aqui seria mais ou menos por aqui que é bem longe do centro até a princípio então é muito difícil saber por que ponto na verdade a luz está entrando para ela enxergar e o desfecho dessa paciente então ela estava mais 6,25 com uma acuidade visual sem correção de 20,200 então o que a gente propôs para ela foi tentar adaptar uma lente gelatinosa então agora em outubro na última semana a gente adaptou uma lente para ela então fez o teste com uma lente gelatinosa mais 6 sem setórica só esférica e ela ficou com uma acuidade visual de 20,25 ficou muito satisfeita então infelizmente teve essa essa surpresa refracional no pós-operatório mas pelo menos com a lente a gente conseguiu compensar um pouco legal obrigado Fernanda Maurício vamos ver os barros gostaria de comentar aí opa Taguchi tudo bom está me vendo está me escutando pelo menos sim, sim o comentário que eu estava fazendo aqui porque se a lente ficou anteriorizada a imagem pela posição da lente eu imagino que ela tem que ficar anterior à retina é isso que eu estava querendo só entender daquele slide que foi comentado que o Wallace eu vi que o paciente foi hipermédico mas eu estou comentando pelo slide que foi mostrado a lente anteriorizada em relação a LP e a imagem formada por essa anteriorização deveria ser anterior à retina é nessa colocação que eu estou posicionando o que a Fernanda mostrou é que depois ela botou um outro slide é que depois eu botei como ficou é não aquele slide na verdade era com cálculo pela assim é como ela deveria ter ficado mas assim assim não é isso que eu quero colocar se a lente ficou anterior ao LP superado a imagem fica anterior à retina eu estou falando exclusivamente como o grau da lente estava errado o grau da lente estava errado é isso que eu estou querendo colocar sim tinha que ter sido uma lente mais convergente isso não é pela posição da lente que eu quero colocar isso não é pela posição da lente que esse slide denota a ideia de que a posição da lente não é a lente quando fica atrás a imagem vai mais para trás isso que é bom a lente quando é pela posição da lente acabou ficando meio confuso isso a serra é só desculpa eu que só vai lá parabéns show de bola imagina acho que só para finalizar que a gente tem que acabar aquela imagem eu brinco que eu falo que é aquela imagem de arco-íris pupilar é a hora que você joga a moeda para cima porque não tem o que fazer é importante tem um ponto muito importante que a maioria põe aquele esse aí esse aí isso aqui é a borda essa imagem pequenininha é a borda pupilar esse paciente tem 10 dioptrias de variação dentro da área pupilar é impossível não existe nenhuma maneira hoje em dia de a gente saber qual é a porção da pupila que ele vai usar é impossível as pessoas às vezes tem o hábito de falar não vai usar o centro é impossível saber pode usar o centro pode usar lateral temporal superior qualquer coisa nesse caso ele usou nasal inferior infelizmente e aí o Richard está certo a refração já é feita sobre a área que ele usa então é uma maneira talvez melhor nesse caso mas o caso é excelente mostra que a gente erra não tem muito o que fazer toda vez que alguém pede para eu calcular uma lente com uma topografia dessa eu falo olha pode pôr qualquer coisa 20 mais ou menos 5 você vai acertar porque tem 10 dioptrias de variação na área popular tá bom parabéns Fernanda parabéns obrigada não só pela cirurgia como pela apresentação do caso obrigada bom pessoal muito obrigado alguém tem mais alguma dúvida acho que a intenção em trazer esse tema hoje eu tinha falado um pouquinho mas não é aquela aula de biometria habitual que a gente está mais acostumado de repente a ver mas eu acho que é um conceito super importante da gente entender com mais clareza e o Kobayashi foi brilhante nesse sentido e espero que os casos da Fernanda também muito bem apresentados tenham contribuído para a gente estimular um pouquinho esse raciocínio e trazendo a ideia que o Kobayashi falou também na aula dele o importante é treinar esse racional de fazer as escolhas e não ficar naquela de ah é a fórmula A, B, C ou D sempre não é talvez não seja muito esse caminho doutor Walton achou os residentes aí doutor Walton não estamos aqui tranquilos o ambulatório ainda está calmo só estamos aqui todos assistindo muito animados e parabéns mesmo os casos foram maravilhosos e a aula também então excelente aprendizado grande e a pupila eu só queria saber se dilatasse a pupila vocês acham que ela teria uma refração um pouco melhor com a pupila dilatada depois guarda para casa isso aí já acabou a reunião obrigado depois ver Fernanda se der faz uma refração bem dilatada para ver que área da córnea está usando mas a lente de contato salva para esses casos ela trouxe até uma caixinha de bombom depois da lente de contato merecido não só pela lente pela visão mas pela cirurgia também parabéns um abraço obrigado do Leo Pablo professor demais aí também obrigado pela audiência obrigado aos participantes aos discutidores Fabinho Maurícios também muito obrigado por prestigiar ler quanto tempo saudades e doutor Wallace e cobaia excelentes hoje como sempre semana que vem estaremos de volta com o tema de refrativo e eu desejo eu desejo a todos uma boa semana bom final de semana e até a próxima pessoal tudo de bom e aí eu desejo Obrigado.